Baixa os aviões, baixa DJ Ives, MC Dunning Mais um mote bom que eu esperava por isso Chane avião, DJ Ives, MC Dunning Vai! Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Dani, será que é hoje que vai, hein? Me diz A Dani se anda por carinho, só não pode se apaixonar Você já tá no macete, só não pode se apaixonar A Dani se anda por carinho, só não pode se apaixonar Você já tá no macete, só não pode se apaixonar Que a Dani se anda, se anda, ela se anda Que vai dar que a Dani se anda, se anda, se anda Que vai dar que a Dani se anda, se anda, se anda Que vai dar que a Dani se anda, se anda, se anda Sem parar mesmo! Chane ao meu DJ, MC Dunning Que mistura louca! Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha, olha só mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que o DJ pega o... A Dani se anda por carinho, só não pode se apaixonar Você já tá no macete, só não pode se apaixonar Pode não! A Dani se anda por carinho, só não pode se apaixonar Você já tá no macete, só não pode se apaixonar A Dani se anda, se anda, ela se anda Devagar que a Dani senta Ela chanta Devagar que a Dani senta Chanea meu DJ MC Dani É mais um lado de DJ DJ, eu ouvi Brasil